Fala meus amados de todo o Brasil, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, se você não me conhece eu sou o Joel Eu sou o Elton Hoje viemos trazer um vídeo lá do canal Fute Paródias e o título é Neymar Tá De Volta A dupla com Rafinha Decolou, paródia Mulher Kamaçutra 2 MC Livinho Eu não conheço a música Eu acho que também não mano Não faço ideia de que música seja essa Dupla com Rafinha é a dupla que a galera tá falando agora Rafinha, muita gente não conhecia, eu também não conhecia muito dele Eu não conheço Não conhecia muito dele porque é um cara que praticamente não jogou no Brasil, foi bem novo pra fora Muita gente não conhecia o futebol dele, né? Estreou aí uns três jogos, acho que foi, jogou três jogos, só um como titular Jogou muito bem e explodiu E aliás o Brasil ganhou, né? Explodiu, é, ganhou de 4x1 do Uruguai Eu acho que vamos falar mais desse jogo, porque os outros dois jogos foi triste de assistir, mano Mas é isso aí, cara, na descrição o link do vídeo original Se você gosta que a gente traga vídeo do Fute Paródias, comente aí, beleza? Play E se inscreva no canal Triste demais É aquela que virou até três É aquela que virou até três O Paquetá jogou muito nesse jogo aqui também Ah, esse aqui, tipo, foi cenhando o passe, daí o cara aí fez o nome Foi no pique funerária com a dupla sanguinária voando em campo E com o resto da canária Porque teve outros caras deitando Em campo Saca o Paquetá Saca a caneta Sem ter pena do rapaz O Paquetá jogou muito, mano O Vampirão é bom O Vampirão é bom Mas ele se ilude de paz É fácil, né, cara? O Vampirão é bom O Vampirão é bom O Vampirão é bom O Vampirão é bom A musuleira agarrou muito, mano Foi no pique funerária com a dupla sanguinária voando em campo Estou iludido, então prepara que o Katar já está na cara chegando pro bando Bora, minha canária Desliga o freio E busca o Hexa no Katar Bora, canarinho, traz o Hexa Traz o, traz o, traz o, traz o Hexa Ô, velho, que massa Caraca, né? Pro solo, pro solo, Brazuca Aí sim, cara Eu não lembrava da música, mas até que eu lembrei Tipo assim, nunca ouvi, mas já ouvi alguém ouvindo, tá ligado? É, já fez, eu aposto que ela fez sucesso no Instagram lá, mano É, e cara Essa parada Cara, essa parada do DJ Brasileiro se iludir pra essa tarpa É muito engraçado, eu tava assistindo o vídeo do Casemiro E até um dia desse, tava todo mundo reclamando, né? A seleção jogando mal Pô, quando pega uma seleção forte da Europa vai tomar uma taca Aí, o Brasil ganhou esse jogo Então o jogão musuleira, goleiro do Uruguai agarrou muito Se não fosse ele, o Gabriel Jesus perder tanto gol, tinha sido 1.7 Se o Gabriel não tivesse perdido tanto gol O Gabriel Jesus perder muito gol, mano Eu não assisti esse jogo, mano E cara, o Musuleiro agarrou muito, mano Era pra ter sido bem mais E tipo, quando terminou o jogo, o Casemiro assistiu o verde Ele, pô, pode entregar a taça Vixe, mano, eu espero que a gente vá confiante assim E consiga ganhar, tá ligado? Um jogo, mano, porque os outros jogos estavam horríveis É porque, tipo assim, o Brasil sobra muito na América do Sul, mano Só tem, tipo, a Argentina em segundo lugar Eu acho que a diferença de ponto tá bem Um 10 ou mais do Brasil na frente Aham, pro segundo, né? Pro segundo, que é a Argentina Então os caras, tipo, parece que ganham o jogo com o freio de mão puxado Ah, sem vontade, vai lá, ganha de dois Dessa aceleração mais fraca Finalmente contra o Uruguai, eu acho que depois de tudo que aconteceu A galera reclamar, o Neymar daquela declaração Então eu acho que eles resolveram jogar do nada Jogaram bem, foi um jogo muito bom de se assistir Pra tu ver, pô É que eu tava falando há muitos anos, cara Muito tempo que a gente não assistia o jogo da seleção E ficava feliz, tá ligado? Que maravilha, que maravilha Espero que venha nesse pique E que a gente traga o extra Pô, acho difícil, acho difícil, mas seria muito da hora Mas seria muito da hora A última vez que o Brasil foi campeão Quase não tinha se classificado Foi uma luta pra se classificar Chegou lá e foi campeão Dessa vez vai se classificar fácil Mas não tá jogando tão bem Mas acredito que dá pra brigar Tudo é possível, né mano? Mas é isso aí, cara Obrigado se você chegou até aqui Comenta se você gostou do nosso react, cara E vamos esperar aqui um próximo vídeo Tchau, tchau